E Valdomiro Maico Scotini de Indaial, boa noite a todos, vamos lá FF, queria mandar um abraço para o Márcio Siquela que está na torcida pela FF E a bola trabalha, ela vai trabalhando agora aqui, camisa número 10 que a James trabalhou, tentou soltar para Daniel O Daniel já jogou na fundação de Indaial quando disputou o campeonato estadual A bola foi para fora, vai ser cobrado lá pela direita, não, sim, lá pela direita para o time de Pomerode Vai trabalhando e a bola bate no adversário, bateu no Diogo, foi para a linha de lado, lateral a ser cobrado Está colocado o Atlético Paraná, que é um bom jogador também Prepara-se aqui pela direita, vai se preparando o time de Pomerode que é o campeão do ano passado Pomerode está procurando bicampeonato este ano, é coisa de louco, mas está perdendo por 1x0 E a FF vice no ano passado FF foi vice ano passado Sim senhor, com o nome de FPL A bola trabalhada por aqui, olhou, trabalhou lá pelo setor de esquerda, entregando a bola lá pela esquerda para Graxa Ele acabou perdendo, sobrou, mas meteu muito forte para seu parceiro, o número 14, o William não pegou E a bola foi para a linha de fundo A recuperação de Graxa, Graxa trabalha Vem a bola de novo aqui para Diogo, Diogo trabalha Retrocede a bola, entregando aqui atrás para seu parceiro Virou, soltou para a direita, metendo a bola para o William, o William trabalha Soltando agora para o Atlético, Diogo tocou na frente para o Daniel, perdeu o gol pronto Na cara do gol, o Daniel perdeu um gol, Pino Vai vermelhar Segurou agora o João Antônio Deu um cartão amarelo para o Graxa Olha, exatamente Agora o João segurou, ele ia dar o vermelho Refletiu e não deu Mas pintou o amarelo para o Graxa Por reclamação É, tem que, os jogadores tem que ter cuidado O ginásio está bom, já tem público pagante aí Pilo Não, hoje já tem mais de mil, mil, mil e cem pagantes hoje Não, pagantes deve ser mil e cem, mas tem os credenciamentos Alguns que entram sem pagar, imprensa e tal Mil e duzentos pessoas, né Pilo? Que é mais ou menos o que cabe O Chu manda uma nova mensagem aqui da Piona E eu agradeço, grande amigo Chu É a bola colocada, é o Chu que mandou mensagem? Sim, o senhor mandou antes, mandou agora de novo Alô, Chu, aquele brate, e narramos alguns jogos dele Com certeza São pessoas que a gente nunca esquece É, Chu sabia jogar bola A bola trabalhada, tocada a bola aqui pela esquerda Entregando a bola para James James trabalhou, entra a zaga e corta a metida A bola para a linha de lado Falando em a Piona, a Piona tinha uma asa branca forte antigamente A bola trabalhada, colocando com o William O William trabalhou, chutou para o gol, bateu na zaga Se defende como pode, Vidal tem razão O time de Pomerode fica mais atrás O time de Pomerode fica mais atrás Vai mais no contra-ataque Faltam cinco minutos para terminar a primeira etapa O árbitro paralisa Ai, ai, ai Ai, pensei que ia expulsar algum jogador Falta de ataque Falta de ataque Do jaqueta número 15, Daniel Da FF Marcou João Antônio A bola colocada por Kleber Kleber colocou na linha de frente Vem aqui atrás Atenção Vem dominando Um jogo bom Um jogo agrada 4 e 58 para terminar o primeiro tempo 1 a 0 para o time do FF Futsal Que precisa ganhar com 3 de diferença Para se classificar Pomerode pode perder até por 2 gols de diferença É, alguém vai perder Alguém vai ser desclassificado Alguém vai ser classificado O cachorrão está fora Já perdeu na primeira partida Por 6 a 2 Segunda-feira O bicho pega São Paulo e Palmeiras Marrala e Gráfica É, 3 de maio, né A bola se perde para a linha de lado E a bola dominada aqui atrás Por intermédio do Atlético Que é James Vem trabalhando James Ele está na rota gigante Olhou, posicionou Abriu a bola aqui Soltou aqui na esquerda É Jonas Não James É Jonas O camisa é 10 Exato Então, muito obrigado Faz muito tempo já, né Que ele é Jonas O Jonas Tudo bem Muito obrigado A bola colocada vai para fora Então, para todos que ouviram Chames Fazem de conta que eu disse Jonas A bola colocada por aqui Trabalhada por aqui Virou por aqui Retrocedeu Entregando a bola aqui atrás Entregando para Paquito Paquito trabalha Olhou Virou Paquito Trabalha Recebe aqui na minha cancha Tocando a bola em profundidade Volta para Paquito As duas equipes Correm atrás da bola 4 minutos Para terminar o primeiro tempo Excelente jogo 22 horas e 12 minutos Hoje vai terminar mais cedo A bola trabalhada por aqui Vem Paquito Paquito colocou Virou para cá Para lá Chutou para fora Me parece que pegou No travessão O chute do Paquito É, só lhe pareceu Porque mais uma vez Ela bateu lá na mureta Atrás da goleira E voltou Aí sim Bateu na 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 Naquela Naquele ferro Que sustenta a rede Aí da meta do goleirão Kleber Boa oportunidade Desperdiçada pela FF Que continua Fustigando Continua em busca Do seu segundo gol E a bola colocada Para a linha de lado Prepara-se Para Para a cobrança Agora Está colocado O atleta De De número 7 Aqui Do time De De Pomerode Que eu não tenho É o Roberto O Roberto O Roberto É Roberto Paulista De Timbal É Laís Gomes De São Paulo Diz aqui Não entendi bem Mas ela dá a impressão Que ela diz o seguinte Para todos os cartões Amarelos São anulados Não né Pino Não tem anulação De cartão amarelo Nem vermelho Para nenhuma fase Conta direto Quem tomar 3 cartão Fica suspenso Um vermelho Já fica suspenso Automático E vai a julgamento E a bola colocada Por aqui Vai ser cobrada Atenção Bola vai ser colocada Vem trabalhando Aqui atrás Agora bem colocado O atleta Jeff Jeff tocou Para o goleiro Colocou para o Marcão Entregando a bola Agora bem bonito Também soltando Para Pereira Trabalhou pela direita Vem também Para o atleta De número 5 O paquete E a bola foi Para a linha de lado A própria escalação Do goleiro Marcão Hoje é uma opção Mais ofensiva Né Vidal Vidal está sem fone Agora Mas Eles tem o Will Eles tem o Will Tem o Serginho Mas o Marcão É o que mais bate O que mais chuta Daqui a pouquinho Quando o Vidal Recuperar Exatamente aí O seu Seu retorno Ele pode confirmar Isso daí Tempo solicitado Pela equipe Da FF Futsal Vamos ouvir O Renatinho Auxiliar técnico E o Lu Isso aqui para a longa Não é o Lu Fica para a longa Eu vou meter direto aqui Ou se eu vou meter direto aqui E tem uma pisada aqui também Não não Mas tem aqui Esse cara aqui Vira o pé Vira o pé A bola adiante Se a bola entrando Segura o pé O Jonas na bola Quem está aqui Eu fico aqui O tempo foi solicitado Até para a armação Da infração Vidal ainda está sem retorno Mas daqui a pouquinho Ele comenta então Vamos lá para a infração Valdemiro Ok Vai lá para a cobrança De falta Está se preparando E discutindo A equipe FF Futsal Um minutinho só É, depois da infração Preparando-se lá Pelo setor de direita Vejamos que vai para a cobrança Expectativa Vai ser dois toques Acho Ele virou Tocou Soltou para seu parceiro Que dá de cacana A bola para a linha de fundo Número 14 Faz a pergunta para Vidal agora Não Eu colocava Vidal Que a própria escalação Do Marcão Já é uma escalação ofensiva Porque ele tem essa característica Do chute A mais que o próprio Serginho E que o Will Com certeza Então Na verdade Ele está postando Todas as fichas Daqui a pouco Ele está com o Marcão Que chuta bem Daqui a pouco Daqui a pouco não Mas no segundo tempo Pode fazer homem em linha Ele vai tentar De todas as formas Se não der Nas vias normais Vai para Vai para a bafa O Fabiano Steffen Valdemiro de Timbom Boa noite a todos Apaixonados pelo futebol Estamos torcendo Pela FF Futsal Um abraço Para o meu tio Aldemar E o meu primo André Que estão no ginásio Apreciando esse belo jogo E mando um abraço Para o meu filho Matheus Guilherme Steffen Que está de aniversário Hoje Aí ó Beleza Abração e feliz aniversário Para o Matheus Guilherme Steffen Filho do Fabiano Steffen Valdemiro Abração para a família Steffen Lá de Timbom Que sempre estão nos honrando Com a grande audiência Vai ser cobrado esse canteio Para o time do FF Futsal Ou lateral Vejamos o que O goleiro segurou a bola Segurou o Kleber Vem lá pela direita Estamos no finalzinho Do primeiro tempo 1 a 0 Para o time do FF Lá vem o goleiro Uma bomba Marcão agora Pegou muito embaixo da bola Chutou muito alto Pilo É mesmo porque Tinha um Caminhão de jogadores A sua frente Por isso que ele levantou a bola Caso contado Ela teria batido em alguém E ele poderia tomar o contra-ataque É Agora o árbitro paralelado Agora já tem Três faltas cometidas O time de Pomerode Só que agora Falta cometida pelo time Da FF Futsal Valdemiro Márcio Siquela De Indaial Diz o que falta Para a FF Colocar o Patrick No jogo Falta o técnico Querer colocar Preparado Correu o time De Pomerode A bola Tocou Num jogador Foi para a linha de fundo Escanteio Escanteio A ser cobrado Pela direita Por intermédio de Brito No ângulo de 90 graus Brito tocou Vem aqui de trás Agora um atleta Pomerode Meteu a bola Uma bomba Para a linha de fundo Luizinho Com a canhota Bateu para fora Já também saiu Voltou Diegão 15 Ok Jair Gonzaga De Indaial Valdemiro Vamos lá PF Vamos virar Esse jogo Parabéns A TV Médio Vale Pela transmissão Via internet Valeu Jair Gonzaga Aquele abraço A bola colocada A bola colocada por aqui Vem trabalhando Vem conduzindo Retrocedendo a bola Entregando atrás Para Marcão Marcão chutou Olha só Acertou o goleiro Lá vem o grande Daniel de Pomerode Quase 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 O Diegão Faz o gol Pilo Só você que foi no chute Do próprio Marcão O Marcão bateu forte Bola bateu em alguém O goleirão Kleber fez a defesa Ela voltou aqui No meio Para o Diegão E ele ficou de frente Para o Marcão E o Marcão Aí fechou o ângulo No chute do Diegão Bateu no peito dele Grande oportunidade Agora desperdiçou O time da APF Placar Loja Sato Vai apontando 1 a 0 FF Futsal Faltando 1 e 19 Para terminar o primeiro tempo Rodoboy na quadra O Cadir de Rio dos Cedos Mandando abraço Pela transmissão Mais um aqui Valdomiro Depois o Cadir O mesmo Cadir Mandou duas vezes É isso aí Valdomiro Ele abraça o Cadir Cadir é um É um organizador De torneios de futebol Lá em Rio dos Cedros É É